Imagens de South Lake City, Utah. Local das próximas... Existe uma grande diferença, melhor dizendo, entre ele e o Ostateg, que era o pivote lá na temporada passada. O Ostateg é um jogador que bloqueia, mas é muito lento ofensivamente. O do Polonista já dá maior velocidade. O ofensivo de tirar a atenção da marcação para cima dele, deixando o Cal Malone livre para executar as suas jogadas. Latrell is pretty well, servido. Terá o prazer de entrar no Hall da Fama, no Salão da Fama da TNT, nessa temporada, na próxima quarta-feira. Portanto, ele que é considerado o novo sexto homem do time. Ele sabe como o time do Utah joga, joga junto com o Cal Malone. Volta a bola para o Stock, se posiciona na parte de baixo do garrafão, onde ele pode ficar no 1x1 com seu marcador. E na grande maioria das vezes, ele leva a levantar, manter esse ritmo até o final. Cal Malone. Cabin, no lance passado, tinha cobertido para a Nova York. E o juiz. Malone, faltando 100 segundos para terminar os 24 segundos de posse de bola. Errando o arremesso. O N.B.A. Passando fogo para a Camby. Paul Inés. E o Utah recuperando, faltando. Nessa partida, por exemplo, eles poderiam estar usando mais os arremessos de fora, porque as penetrações ficam mais difíceis. Tendo calma o Malone e o Aldo Polonista. Está aí o Camby sendo um das boas estrelas do time em Nova York. O Hazel disse, choveu na horta e você nem prestou atenção. Eu fiz homenagem a um dos maiores doutores de todos os tempos. Assistência de média por partido. Então, são três jogadores que continuam produzindo muito para o Utah Jazz. O TNT levando as grandes emoções do Vasco. A última derrota da equipe de Utah pediu a seus companheiros que fossem treinar nos dias de folga. John Wallace andando. E a equipe de Utah, após a vitória sobre o Santo Antônio Houston. Que com Patrick Ewing, Marcus Campbell, Lattreau e Sprewell estão nas cédulas de votação para os jogadores que serão um pouco mais de empenho desde ontem. Mesmo assim, Utah, com seus armadores dominando 23... O time do Utah se organizar defensivamente e na sequência o Stockton conseguiu roubar a bola. Olha que lindo lance. Jeff Hornacek recebendo de Calma Long cena de cinema aqui na TNT. Ajudando na reação do New York Knicks. O quarto período promete. Fica aqui na TNT. Cada como... Eu acho que você... O mascote do Utah Jazz. De novo na sua, TNT é o basquete que dá gosto de ver. Give and go, baby! É, veja a jogada agora. Olha a falha da marcação do time de Nova York. A forma chega atrasado. Agora, outro problema. E a cobertura. Ninguém apareceu para entrar na frente desse jogador e tentar impedir que ele recebesse o passe. Rasheed Wallace e Kevin Garnett. Claro, todos eles na tela da sua, TNT, Kevin Garnett, nessa temporada. Freewell do perímetro. Latrell is freewell com o arremesso. May, May, Milagroso. Belize. Às vezes entra em crises profundas. Doas, de perder lances livres. É o seguinte. A equipe de Nova York fica sem nenhum jogador para...